O que é que ela serve? A sua roupa é uma coisa... Para comigo... Principalmente para quem tem... Veio... Ah... A sua roupa... A sua roupa... É mexe com tudo... Não sei... Ela apura... É sangue... Refletição... Qualquer coisa que você tenha... Não dá mexe... A sua roupa... É a rosa que você tenha... Não dá mexe... No... Não dá mexe... A sua roupa... A sua roupa... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.